Olha aí pessoal, vou fazer um vivego do Odorna aí, o nome Zano, essa madeira eu estou mostrando aqui para vocês, eu peguei o nome Graciano e forneceu para mim, esse aí é os quatro pedros vivego de um metro e dez, tem um metro e dez de altura, esses daqui são a largura, tem um metro de comprimento, um metro de comprimento, com dez de altura, e essa aí é a largura, tem cinquenta, eu já madei tudinho, tudo mais adinho para furar, vocês podem ver aí, vou fazer um vivego do Odorna, de três andares, gastando muito pouco, isso aí pessoal, já furei, se não vocês estão vendo aí, é só mais, três centímetros de um buraquinho desse para o outro, rissar um gap, vocês estão vendo aí, está tudo rissado aí, rissadinho um gap, depois vocês furam a furadeira, aí pessoal, a largura da broca, vocês tem que ver, eu furei, eu vou botar palito de espetinho, aí eu peguei, aí eu peguei o mesmo, o mesmo, o mesmo, o da broca, vocês podem ver, aí vai entrar e dentro, vai entrar e dentro, do mesmo, vai entrar apertadinho aqui dentro, aí é onde, pessoal, o Odorna vai botar a bença, para o meio, o meio, vai apoiar a banda de fora no coxo, vocês podem ver aí, aí eu vou fazer, o palito de espetinho, para gastar muito pouco mesmo, mas se eu quisesse fazer, o arame galvanizado, eu também faria o arame galvanizado, fica melhor o arame galvanizado, você vai gastar mais, e já dura mais tempo, passa muito mais tempo, o palito, esses palitinhos de espetinho, aí, não sei se vocês podem ver aí, aí a pessoa risa a um, pessoal, mais a um, é 3 centímetros, ao ser mais a um desse, depois você fazer um desse todinho, aí você vai e bota tudo junto, e passa o gap assim, bota uma régua, para passar o gap, mais ano, depois você começa a furar, e isso aí, pessoal, não deixei aí, sem furar, isso é o lado da porta, e tem duas portas, um do lado do outro, quando você quiser pegar a sua Odorna dentro, você poder alcançar, botar o braço e alcançar, e se você fazer uma porta só ficar ali, para você pegar elas, aí isso aí, tem 10 centímetros, daí, ó, a porta, em centímetros, a porta vai ter, a porta vai ser daí, para aí, e vai ser a pregada aí, nesses pés, é os pés, pessoal, eu vou fazer passo a passo aí, para mostrar a vocês aí, vai ser os pés, tem um metro e 10 de altura, aí vai ser o comprimento, um metro, e aí vai ser a agulha, aí essa, e agora eu já marquei tudinho, aí eu vou começar a furar esses daqui, e esse daqui vai ser as partes ligadas do viveiro, onde eu vou botar água para a Odorna beber água, aí eu vou furar agora, não sei se vocês podem ver, tá tudo alinjado, a furadeira tá ali, vou começar a furar, e esse viveiro, pessoal, vai ser tudo no parafuso, todo parafusado, os parafusos tá aí, já comprei os parafusos, aí vocês podem ver, vai ser todo no parafuso aí, todo no parafuso, eu falei todo no parafuso, é bom para a pessoa desmontar ele, quiser montar e desmontar, a pessoa tem facilidade, entendeu? Não sei se vocês podem ver, a madeira tá aí, o próximo vídeo, eu vou mostrar aí, já montadinho, para vocês verem, eu vou fazer uns três vídeos fazendo ele, até a pronta, para vocês verem, a primeira etapa foi essa, até a segunda, a terceira, talvez esteja a quarta, eu vou empatear ele todinho, vou fazer as, os coxos das fezes, dos ovos, as bandejas dos ovos também, para descer os ovos, e vocês podem ver aí, pessoal, quem gostou aí, se inscreva no canal, dê um like, compartilha aí, e você está vendo aí, ó, viveiro do odorno, valeu, pessoal!